Oi, Margarida. Oi, Bruna. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, um solzinho quente. Um solzão quente. Ontem choveu. Como estão as coisas? Está tudo bem, graças a Deus. Vamos ver o avô tocando. Eu até estava dançando o toquinho dele ali. Aí ele para. Quando a gente alivia, ele para. Oi, avô. Oi. Está bom? Seu livro. Opa, avô. Tem que chamar alguém para arrumar para o senhor, avô. Tem que chamar alguém para afinar para o senhor. Então, tem que chamar alguém para arrumar. Com força? Hã? Com força, com força, com força. Tudo bem? Cai daí, cai aqui. Não é isso que não dá, tá? Não é isso que não dá. Não sei que a turma está feita, não. É que ele está desafinado, né? Não é isso que não dá para o senhor, não para a gente. Tem que comprar, né? Parece para o Caio. O Caio já é comprado, já. Ele já está aí mesmo. É. Tem que comprar. Acorda. Mas já comprou, pai. É só arrumar aí. É que tem o jeitinho de apertar esses negócios, né? Mas não tem cor, não é? Mas as cordas aqui, ó. Mas não está certo. Vê a ver que cai. Olha, aqui do brilho. É viola ou violão, vô? Violão. Violão? Tem quanto tempo já? Ah, tem muitos anos já. Está bem, né? Tem uns 20 anos já. Pois é, aqui é gerado que tinha que, aqui é o lugar de vender as coisas para galinha. Não sei quem é. Aqui é gerado, né? E isso aqui é seu? Isso é corda que arrebentou. Êêêê. Está arrebentando toda a corda, né, seu Zé? Está mesmo. Olha. Tem que comprar um violãozinho novo. Não é o violão, né? É, as cordas é abendárias, né? Ah. É, o daquilo do menino. É, o daquilo lá, que é a viola, e o senhor vai, põe o panderão aqui atrás, aqui, põe os negócio no pé e vai, ó. Vamos lá, catapinhão? Bora. Vamos, vô? Subir no pasto, catapinhão? Não. Vamos? Então, já que nós volto, tá? Tem que põe a sapato, põe lá? Oi? Tem que põe a bota, põe lá? Não sei nada. Mas vai na onde? Ali. Lá em cima, catapinhão, você vai. Vai lá, você vê que eu cantei antes, lá. E aí, eu fui lá. Ela não gosta de mim, onde eu encontrei com ela, é que elas abraçam nela, e o peito nem a fechada. É, boleta, não sei do meu lado. Uhul! Canareza na gaiola De tente eu não cantava mais Um dia de tardezinho Chegou a preso o patrão Abriu a porta da gaiola Sai aí, canareinho Sai lá mais dessa prisão Vai morar no seu sertão Na corteira de madrugada Canareinho batas asas E cantar Cajunca a sua morte Esse ficou bom, irmã Cantar com a moda dele É, esse ficou bom Em cima da mesa É, é, é É, é É, é É, é É É Só tem um porco ali? Aí embaixo. O que, mãe? O cacho de banana, o pé de banana não aguentou, quebrou lá com o cacho de banana. Caraca, hein? É pra mim, por escurar, escurar, ele erdi, porque às vezes tava no chão. Porque as outras ali não caíam ainda mais. Muito pesado? É, sobe, fica mais pesado, né? Então, mas se nada mexer, vou deixar lá um pouquinho. Não sei se tá granado, tem que não olhar. Tem um, parece que tá amarelando o pé. Eu perguntei do porquinho, só tem um aqui embaixo? Ah, que eu tinha visto só um. Cadê os porquinhos? Cadê o outro? Tá acondido? Ah, tá dormindo. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Cadê o cachaço? Por que que o nome é cachaço? Porque é cachaço. Mas por quê? Não sei. Porque ele é pra criar, não é? É que fala cachaço, porque é castro o porco pra ele engordar, pra vender, pra... Né? E quando é cachaço, ele é só pra fazer as porcas ter cria, não é? Ah! Eu acho que sim, não sei. É, eu também não sei. O pessoal comentou no vídeo do porco, eu acho que é isso mesmo. Nossa, que desciação. Nossa, que desciação. Nossa, que desciação. Escaço o banheiro, já dá pra cortar, não dá? Ou ainda vai pegar ele. O outro ali, eu acho que tá amarelando um pé lá. Eu acho que tá, minha coisa. Tá aqui, né, escondidinho aqui. Oi. Oi, filho. Oi. E os peixinhos o Pato comeu? Não deu tudo. Ah, foi embora. Tá bom, pelo menos alimentou o Pato. E oi, que é peixão, não é mais, Pato. Mas eles comem até aqueles que tem espinho? Não tem, né? O Pato só tem arame, se você as largas usadas. Caraca. E o que que vocês vão fazer com o porco? Quando os leitões que estão ali? O que que vai fazer com o leitor, velho? Matar e vender os quartos. Vai matar e vender os quartos pra Páscoa. É isso, meu filho. Ah. Se o pessoal, alguém quiser ir pra Páscoa, já pode ir encomendando. Mas a Páscoa semana que vem, não é? É. E aí, vai pra ouvir depois? Não, eu acho que esse bicho vai sair antes da Páscoa. Mas aí tem que vir buscar, né? Porque não tem como mandar. Então? E na estrada, você já viu? Hoje eu não estou, não. Hoje eu peguei no recado. O carro que cai no recado, o carro que vem aqui. Pinhãozinho na chapa. Pinhãozinho cozido. O que mais dá pra fazer com o pinhão? Dá pra fazer com o paçoca e o pinhão. Hummm. O gado e o rosto aqui, o gado e o rosto aqui, ela tem que morrer uma amarrada aí. Essa amarrada aí tem que ir durando no morão, pra ficar jogado. Ai, ai, minhas costas. Vem, vem pra cá frente, que tem mais, vem. Ai, ai, ai. Vem pra cá frente, tem mais. Cuidado da formigueira aí, tem dois formigueiros. Vem pra cá frente, as minhas costas. Vem, se as minhas costas também. Vem pra cá frente, que mais, vai. Ai, vai. Dá pra ver, né? Não, não ficou, não. Tem uns que fica assim, né? Parece que é pinhão, mas é só casca, né? É. Como é que é? A gente chama de falha, né? Falha? Mas por que você tá indo pra lá? Pega só os que tá aí no cantinho. Pega só os que tá pra cá. Ai, não quer, vai ficar pra lá, não. As minhas costas. E aí, mãe? Bastante? Tem bastante pinhão, mas tá muito mato, aí tem que roçar, que ele cai. E aí, entra pra lá do copinho, né, tá? Aí, como o mato tá grande assim, ó, ele cai, ele entra pra lá do mato, quer ver, ó? Aí, no carro, sentiu o sal, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo quanto que tem aqui? Tem que expandir, gente. Ó. Tá bom, já dá um cozinhadão, bão. Tem. Tem um pouco aqui. Bastantão com o senhor, com o seu livro. Já dá um cozinhadinho, bão. Só que pra catar bem, tem que roçar, né? Tem que roçar, né, pessoal? Aqui não é do livro, né, mãe? Aqui é da irmã dele. Da irmã dele. Da rosa. Da rosa. E aí, pessoal, isso aqui é baita, que coma. Tem bastante aqui, né? Uhum. Esse aqui é barba de onça. Eu trouxe lá do burro, lá da terra. Joguei pelo caminho ali. Só que o gado trouxe a nutella e ele nasceu aqui, ó. Barba de onça? Barba de onça. Ah, barba de onça. Pra que que serve? Só a boniteza, ele sobe no pau. Foi aquele negócio bonito, que é coisa. Eu plantei lá na perda porteira, só que o gado trouxe no pé. Ele nasceu aqui no meio do mato. Cheiroso. Vou levar, joga lá de novo na perda porteira, gente. Dá uma punhada, joga lá, vai pegar uma punhada para um vaso, não sai? Não, não pede a mora lá. É só abertão pra tudo. Vambora. É melhor pra gente ponder lá, né? Vambora, que eu não sei que seis reais eu ganhei. Seis reais? É. Olô, pegou um quilo, já é? Já. Deve estar seis reais. Seis e cinquenta o quilo. Mas nós não vamos pegar pra vender, não. Nós vamos comer mesmo. A fumaça do avião. Tá lá, ó. Um quilo não dá, mas dá quase. É junto o seu com o meu, dá um quilo. O seu e o meu, vai passar. Dá um quilo e pouco vai passar. Muito bonito. Você levantou o dono, nós no mato. Ah, vai, camargarida, corre. Ô, boi. Boi, vai pegar nós. Já são, ué. Seu socorro. O ruim de andar no mato é isso, né? A calça do senhor. O que aconteceu com a minha calça? Aí, ó. Cheio de... Aí, pessoal. Esse trem. Tem condições de andar limpo? Tem, tem. Difícil, né? Tem condições. E o pior é que isso aqui é ruim de tirar da roupa. É, hum. Porque é moe a roupa, ele rebenta tudo na roupa. Como é que você ama esse bicho? Sim, não. Queremos comendo. Hã? Queremos margarida, queremos margarida. Quem chama margarida? Pode passar o rito. Não, eu tô falando esse morcego. É morcego, né? Uhum. Morcego? É coisa de mato, né? É, pessoal. Essa semente aqui, chama morcego. Essa coisa aqui, grudenta. Deu pra cansar? Gosto que eu sei, né? Gosto que tá calor. Gosto que eu sei. Tô, nós louco, né? Porque eu não falo assim, se tivesse trazido um quilo de pinhão do mercado, tinha ganhado mais pinhão. Isso aqui não é gostoso. Mas você também tá cheio de morcego também. Você também, meu bem. Tá tudo sujo. Sabe por quê? Nós tá na roça, né? Porque eu a minha barbeira, minha cabeleira. Mas sabe por quê? Eu não corto, é perdição. Não corto barba, nem cabelo na quaresma. Então é 42 dias que eu fico assim. Mas não é que eu tô desanimado da vida, não. Não é porque eu tô... Ah, agora tá explicado, então. Essa é tradição desde criança. Dos antigos. E não come carne também, né? Olha, pra falar pra você, a gente não queria comer, mas quando tá pronto, chegou a chocô, então vai comer. Mas no outro dia santo que teve, o senhor não comeu, né? Não. É... Dia santo que o senhor não come, né? É quarta-feira e sexta-feira aqui na Coreia, mas não... É bom fazer o preceito de carne, não comer. Mas só que você esquece, chega e tá pronto, aí... É difícil. É igual aquele dia, né? Nós nem lembrou. Chegou, fiz coxinha e chegou ali comendo, né? Então, mas na edição, meu pai pegava as armas de fogo, desdobrava, amarrava, enfiava debaixo de um saco, escondia num canto, num telhado, em algum lugar. Jola, tirava a corda e guardava. E cabelo e barba nem pensava de fazer. Então, eu segui ele e tô assim. A Margarida, ele fica brava comigo, diz que eu tô velho, mas... Que dica que eu falei que você tá velho? A Fernanda me... Enfermiza minha vida. Que dica que eu falei que você tá velho? É, é, é. Você não tá velho. Não falei nada. Muito gelada. O que que você falou? Queria entrar lá dentro? Entrar lá dentro da água, só que é muito gelada. A água mais gostosa é essa corrente que ela tá passando direto, entendeu? A nossa caixa tá cheia, o canto tá cheio, você sempre vai tomar água represada, parada. E essa aí não é. É água corrente, que da hora. Mas a água lá de dentro não é de mina também? É de mina, mas tá cheio dentro da caixa. Ah, sim. Enche a caixa e você gastar ela, você tá bebendo água réde, três, quatro dias, né? Ah. E a finalzinha, a água da hora. Passando, você tá bebendo. Mais de 200 metros de cana aí, quantos litros d'água vai dentro, né? Até você usar tudo ele, a hora que você vai tomar uma aguinha, tá tomando água parada. E aí, esse aqui é o senhor? Não, esse é o senhor. Ó, você ganhou 100 grãos. Esse é o meu, não tá lindo. Eu tô no balanço aí. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tirar o senhor, eu não acordo. Olha isso, ó. Não entendo mais o que eu faço, né, homem? Eu não gosto de levar em mim, é isso, né? Vê, cara? O senhor é o meu? Eu não disse o ganhador, eu disse o perdedor, não é? Esse freio, puxou o rei do Caio. Esse é o meu. Agora vamos aí numa garilha, que vem só a bosta balando se descer. Para aí, para aí, para aí, para aí. Ihuuu! Olha isso, ó. O meu nem compara o tantinho que tem no meu. Eu com a Bruna ganhava, viu, só? Quer ver que não? Ganhava, eu com a Bruna ganhava. É dois contra um, né? É. É da panelada boa, pelo menos. Ah, pouquita coisa, mas é mais à toa. Agora a da Bruna ganhou bastante longe. Viu o seu da Bruna? Oh! O meu não vai, eu fico gravando e não consigo pegar. Ganhei um pouquinho só ainda, Bruna. Não foi muita coisa, não. Preciso umas 100 gramas só. Ah, tá bom, então. Essa daí é da onde? Essa aqui é do outro serviço, hein? A mulher que levou a casa, plantou e daí foi embora. Aí o rapaz tá limpando a releva da casa. Aí ele dizia pra mim, disse, não tem um ano essa mandioca indo, ó. Como é que tava descascada? De casca inteirinho. Como que descasca inteira assim? Você rolanteia ela aqui com a faca? Aí eu rolantei com a faca por volta inteira. Aí você começa lá e vem tirando. Aí você vem com a unha aqui, ela vai sair inteirinho. Ó. Esse aqui é o jeito mais fácil de cascar. Olha. Aí ela vai saindo as 20 rodas. Bonitona. Vê se cozinha, né? Isso que eu quero ver. Se cozinha direitinho, daí eu vou... Eu tô só muda dela, vou plantar dela. Essa aqui já tá de piguaçu. Um dia tudo tem mais amarelinha. As outras... Esse aqui tá mais ruimzinho com as caras. Mas é da mesa dessa aqui, né? É. Eu acho que eu cortei nela aqui. É, não é. Quando tem um brotinho assim, olha lá. Lega mesmo. É. 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 Essas daqui, ver as do mercado, as do mercado tão pequenininha. Ó. Que chique. É. Só que eu fiz um sujeirão aqui pra dona Margarida limpar. É. 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 Eu tô. Fui lá na praça. Vamos cortar de tarde. Caramba. Tá até fugindo. Vai, bolo. Molinho. Vou cortar? Vai, bolo. 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 sacanagem olha Bruna não é cata o pinhãozinho é roda de casa cozinha o mandioquinha não passa fome está com fome é gostoso na roça por isso vai quebrar o abacate só apanhar a lata madurinha só apanhar e comer é a vida é assim será que se fritar isso aqui não tem problema não cabe aqui velho? não sei cabe aqui? se pegar outro mais alto vamos ver não vai cadê? cabe mas não dá na cozinha não dá velho você está muito violenta já está com a cabeça na mesa? já está com a cabeça na mesa? é seu Zé o povo maluco né? está maluco mesmo não vai para quebrar mas eu não sei ela ficou para a gente sozinha você tem outra panela então eu vou trocar a panela eita nós você está muito brilhando mesmo e eu acho que vai cozinhar até derreter olha a pia com mais duxão sozinha não vai bater o braço para cair para quebrar também monta lá no garoto mãe olha que bonitão lá tem uma mancha branca na peça bonita o bicho alto vamos vó? vamos tem medo também? vamos ver se o pinhão ainda está fervendo não tem medo não então vamos na garupa lá vai passear com esse esse é o Zé tchau tchau Chorão vale bom de verdade é aí pessoal sabão tem ainda sim eu não estou gravando o vídeo sabendo gravando o vídeo fazendo o sabão porque eu fiz a quantidade boa aí eu estou esperando acabar isso daqui para não fazer outro tem também uns dessa aí uns de bolinha é tem bastante por isso que nós não estamos nem filmando eu fiz a quantidade boa aí está esperando agora tem que juntar a cinza para fazer mais também aí a cinza que eu tinha também eu usei para fazer isso daqui aí eu tenho que juntar mais cinza e teve para uma pessoa que chegou a tampinha assim abre aqui para mostrar é porque colocou muito sabão até a boca é que a gente encheu muito não podia ter enchido muito assim tinha que ser menos para não dar é porque às vezes a gente coloca mais para baixo as pessoas acham que a gente está colocando muito pouco mas se colocar até a boca é isso aqui esses uns que eu resolvi colocar bem só que daí por causa que está muito cheio está estourando a tampinha é e tem alguns que estão com a tampinha estourada mas pelo correio eu estou mandando só os que estão assim para não correr risco de vazar e os que estão com a tampinha estourada também a gente vai comprar a tampinha é vai trocar vai renovar tudo de novo é só que se por acaso chegar para alguém a tampinha assim é porque está muito cheio mas mesmo assim ele não vaza não vaza pode apertar agora que eu já embalei tudo eu não vou tirar para deixar menos vou deixar assim mesmo mas não vaza não porque ele é uma pastinha não é uma água é que na verdade rachou não quebrou é ele solta mas é só para avisar o pessoal que não é de propósito é que às vezes pode chegar algum assim por causa que a gente encheu muito vidro mas da próxima vez pessoal eu vou ponhar mais um pouquinho menos para não estourar tem mel também né a safrão ainda tem um pouquinho aproveita lá comprar na lojinha porque é a última remessa que tem agora safrão só no final do ano não é ano que vem demora né então só no final do ano ou ano que vem para ter mais safrão vai demorar porque eu já plantei tudo mas já né atrasado ai 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 a margarida está aqui guardando as compras que eles fizeram e eu estou enchendo o saco a mulher falou escute o que eu digo agora não quero um bicho sujo na casa que a gente mora vai matar o pobre cachorro se não quer que eu vá embora chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora eu peguei minha canoa eu peguei minha canoa o cachorro acompanhou ao passar a correnteza a canoa afundou o meu sentimento sumiu porque a água me afogou o cachorro não está gravando não claro que eu estou claro que eu estou estamos errados está bonito para não você vai comprar aí? é? vem vem ei você vai comprar aí? comprei está no banheiro está na lavanderia na lavanderia deve estar lá para baixo mostra os dois do vô só ver o tamanho que está esse daqui e o outro para trás o outro é aquele ali de rabinho branco e tem mais três que é novo aqui esse aqui de pescoço pelado essa aqui qual que é a outra? não é aquela lá? é? 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 é de pescoço pelado tem mais uma né? é de três? é? é? é tudo vermelho é? 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 cadê a outra galinha vermelha? é? elas estão indo tudo para lá vamos lá crianças oi amor oi pessoal eu estou crescendo estou muito grande vamos lá Laura deixa a pata Laura deixa a pata Laura não não hoje cedo estava as três e? e essa daqui não é né? não 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 eu sei que é essa daqui a outra é do pescoço pelado e mais uma igual a aquela da lei só que é um pouco menor né? ela está achando que está escondido né? mas você já viu? está lá ela está linda ela está procurando ela anda por aí e o patão? está indo está indo tem um anuncil ela está lá ela está comendo e voces dois? psps oi marujo oi marujo oi marujo perdoe, nós saímos o cachorro de um pouquinho né? será é? é ela está ali no moleque ah ela ali no poleiro não é? ah é ela está escondida lá É sim É lerda, mas não é tonta, viu É, chamando a bichinha de lerda A bichinha está escondidinha Agora nós vamos passear daqui a pouco Que medo Daqui a pouco nós vamos passear Nós vamos lá no Ferreira, no Bingo No Ferreira? É Achei que era no Machado? Não, no Ferreira Se der, nós vamos gravar, pessoal Se não der, fica o tchau aqui Lá é um Bingo Que todo mês você faz lá Para arrecadar dinheiro Para comprar cadeira de roda Cadeira de banho E a cama de hospitalar Para doar, assim, para a pessoa que precisa E aí por causa da... Da pandemia parou É, parou e agora voltou de novo Já está liberado as máscaras aqui, né Só no ônibus e no hospital, né Mas nós está usando mesmo assim no mercado No mercado também Nós está usando Nós só não está usando máscara aqui em volta da casa mesmo Mas quando sai, use Mas está liberado Então nós vai dar tchau aqui já Se der para gravar mais, nós vai gravar Tchau, pessoal Fica tudo com Deus Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau, pessoal